E aqui começa o meu dia Essa é uma parte diferente A gente sempre fica aqui nesse hotel Porque é o que tem mais atrações É muito legal Esse hotel tem mais de 40 anos, eu acho Detalhe, gente O dono desse hotel foi assassinado Pela esposa Porque O ex-dono, né? Lógico Porque ela ia deixar a herança Para a mãe Ela matou, era uma hispana Dominicana, eu acho Ela matou a mãe dele e matou ele Para ficar com a herança E ganhou 24 anos de cadeia É assim que faz A desância, né? Olha que lindo que é aqui E é assim São 8h30 da manhã e o sol já está Rachando Botei 70 na minha cara Porque eu sou muito branquinha Então fico vermelha, né? Já viu E olha, as piscinas gostosas Água morninha Daqui a pouco começa a música Já estou até ouvindo O povo está dormindo Perdendo essa maravilha Vou fazer minha caminhada na praia Agora Porque Ninguém é de ferro, né? Eu não consigo Fico muito excited Gente, aqui tem piscina Como vocês já viram Não era isso que eu ia falar, não Mas saiu Tem uma academia Tem uma boate dentro do hotel Que é separado do hotel, né? Para você entrar na sexta e no sábado É um drama Eu já passei essa fase Se me deixar entrar Eu vou embora Não fico implorando ninguém Para entrar em boate, não Imagina E agora, hein? Que eu não preciso botar A pocheirinha Talvez Mais tarde E tem a boate, né? Que se chama Live E tem Sempre uns Uma coisa bem legal Bem famosa Assim Aquelas coisas O Lacanté Metete Terrainian Grill Daqui a pouco eu vou filmar mais tarde Vocês vão ver como é que está lotado Isso aqui Tem pombo Aqui é o caminho, olha Que é o mar Que é o mar Que é o mar Que é o mar Marginhinho, viu? Sabrina Fica uma brincadeira Mas assim E Fica dez minutos do Do bufufo de Miami Sabe? Do tititi Aí a gente pega um táxi E vai para lá Uma café da manhã Às vezes Hoje nós vamos tomar café no hotel mesmo Mas aí quando a gente quer A gente vai tomar café na praia A noite o mar Sentado lá naquelas Cheio de energia Vocês viram, né? Aquele homem ali tem mais de cinquentinha Lá no skate A vida do povo da praia é essa A vida do povo da praia é essa Não tem idade Não tem idade Mas assim também Parece que você aprecia mais quando você não mora na praia O irmão do O primo do meu namorado Que é igual um irmão Mas que não é nem primo Ele mora aqui A gente vai contar com ele mais tarde Amanhã E ele nunca vai à praia Nunca Porque parece que você está esperando Com a manhã Porque não tem amanhã Que chega É isso Olha, eu estou trabalhando Caminhando Uma menina Desemboice Desemboice De cinco mil dólares É isso, gente Fala, menina Eu vou acabar nessa Essa é só maravilhoso Eu vou acabar nessa